Bom dia, meu nome é Saila e a Bia. Estamos aqui para falar sobre a luta pelo direito à habitação em algum lugar, desde a experiência do coletivo Habita, no qual fazemos parte. Na nossa fala vamos abordar primeiro o que nos atraiu ao coletivo Habita, porque fazemos parte dele, e depois a Bia vai falar sobre as atividades do Habita, as suas origens e as linhas de trabalho, e eu vou depois focar mais especificamente no trabalho das atividades sociais. E, finalmente, vamos fazer uma análise sobre as vitórias, os desafios. As nossas próprias reflexões de acordo com as nossas áreas. Exato. Nós somos três pessoas que desenvolveram esse trabalho, cada uma de uma área, então é uma coisa bem multidisciplinar. Eu sou do serviço social, saíram da antropologia, e a Bárbara, que não pode estar aqui conosco, é da arquitetura e das políticas públicas. Eu posso começar falando um pouco do que me atraiu no Habita. A minha perspectiva é muito do serviço social, e o que eu achei interessante na Habita é muito de como é que o serviço social poderia ser aplicado em termos de trabalho social na própria Habita, política, até mesmo como uma construção coletiva, né, trabalhar o problema social como não só uma questão individual, mas uma questão estrutural, sistemática. E calha muito bem, tendo isto logo depois do meu colega, porque a minha ideia é um pouco também falar de como podemos utilizar a prática do serviço social para fazer uma construção das políticas públicas. Ao contrário do que foi falado antes como um top-down, mas na verdade como um bottom-up, de começar a fazer as próprias práticas de ativismo para fazer essas construções. E uma perspectiva muito mais do serviço social radical, que é uma das perspectivas de trabalho com as linhas do serviço social e que, para mim especificamente, foi muito difícil de encontrar essa linha aqui em Portugal e até por conta das minhas experiências sociais na Europa como um todo, que em vez de trabalhar uma prática de serviço social e de criações de trabalho social coletivamente, a gente tem muito mais uma questão individual mais baseada num serviço de casos, uma questão um pouco mais terapêutica do 1 a 1 do que com uma construção coletiva, né. E a Habita foi, sendo bem sinceramente, eu caí um pouco de paraquedas, eu na verdade conheci a Habita porque eu fui fazer um serviço de tradução dentro de uma reunião da Coalição da Aliança Europeia e eu comecei muito mais próximo do trabalho da Habita, porque até mesmo dentro do serviço social aqui em Portugal a Habita não é considerada como um trabalho social de serviço social, basicamente. então foi aí que eu me conheci e comecei a me interessar pelo trabalho e comecei, na verdade, o meu estágio no interior da Habita. e a Sarah pode falar também um pouco. Exato. Pronto, na minha parte eu sou antropóloga, sou também doutoranda no Programa Democracia no Século XXI, aqui no SEJ, e no Programa Political Societal Regional Changes na Universidade de Helsinki, na Finlândia. E o meu projeto de investigação, com este título provisório, Práticas Transformativas Resistência aos Despejos na Área Metropolitana em Lisboa, aborda os despejos e a resistência contra os despejos. O objetivo é identificar e analisar práticas de resistência na luta pelo direito à habitação, tendo como referências tanto as práticas dos moradores como os movimentos sociais que apoiam a sua causa. Então, na minha pesquisa pergunto até que ponto estas práticas conseguem ser transformadoras transformadoras das condições sociais existentes. E transformativas, sim, é compreensível? Sim. Entendem? Pronto. Têm essas dificuldades. Por favor, também digam se está a falar alguma coisa que não faça sentido. Em termos do enquadramento teórico, no estudo sobre as práticas de resistência, eu uso as análises antropológicas e sociológicas sobre as práticas de resistência espaciais e do dia a dia, combinando com a literatura sobre os movimentos sociais. Lefebvre é um autor chave com a sua ideia do direito à cidade, à apropriação. Lefebvre argumenta que, quando os moradores reivindicam o direito à cidade, eles apoderam-se do espaço urbano, apropriam-se do que pode ser considerado como legitimamente sendo deles. E Lefebvre, então, considera essa apropriação como legítima contra a expropriação que o capital faz necessário. E, na minha análise, eu também uso as teorizações sobre a feminização e resistência. Como escrevem, por exemplo, Mota e Seppel, As políticas neoliberais têm tido um efeito devastador em muitas mulheres em termos de empobrecimento, essa apropriação. Então, logo, as mulheres e as comunidades racializadas e subalternas podem ser consideradas como, de fato, estando na frente da criação das subjetividades políticas femininas. E os métodos que eu decidi usar para o meu estudo podem ser definidos como etnografia crítica e pesquisa militante, que aproxima a pesquisação. Na etnografia crítica, as críticas feministas e pós-coloniais sobre a etnografia positivista são incorporadas. Então, a etnografia crítica responde com um praxis crítica que é orientada para a ação transformativa. E na pesquisa militante de um investigador, não é investigador, neste caso, é inserida dentro dos movimentos sociais. E a investigação é concebida como um engajamento com a resistência, criando um espaço horizontal de aprendizagem mútua. e quando comecei a pensar a fazer este estudo, para mim, fez mais sentido colaborar diretamente com o coletivo ou com uma associação, que é a luta pelo direito à habitação. Comecei a fazer um mapeamento inicial sobre os movimentos sociais, sobre o direito à habitação na área metropolitana em Lisboa, entrevistando e participando nas reuniões e associações. E o que eu percebi foi que muitos movimentos se focam principalmente no centro da cidade, e nos problemas de habitação das famílias portuguesas portuguesas, muitas vezes da classe média, e os problemas de habitação fora do centro da cidade, muitas vezes de famílias afrodescendentes e ciganas, são muito menos visíveis nos mídias, enquanto a luta destes grupos é, na verdade, muito mais antiga. e estes grupos também têm a ter uma forte representação nos bairros sociais e autoconstruídos. Um dos movimentos que eu conheci, o Habita, é um coletivo com este foco, com um histórico forte, na luta, nas periferias e, portanto, decidem trabalhar com a luta. Então, eu vou apresentar um pouco o Habita. Então, eu vou apresentar um pouco o Habita, exatamente para poder fazer essa ponte do que o Sailor falou, que é saber como surgiu o Habita e por que ele, por exemplo, é tão representativo nos bairros. que foi, mais ou menos em 2005, o Habita trabalhava dentro de uma associação chamada Solidaridade Migrante, que a gente, normalmente, se refere como Solim, né? Como a Franim. E a Solim trabalhava, então, principalmente com essa população migrante e se via que nos bairros onde essa população habitava, estava começando um processo de higienização e de dificuldade de acesso à moradia. A dificuldade já era uma realidade, mas, como também foi falado antes, esses bairros eram, muitas vezes, autoconstruídos e existia já um processo de tentativa de envolver esses bairros e de higienizar. Mas, nomeadamente, em Amadora, com os bairros da Zenhara dos Besouros, que foi quando começou, mais ou menos, até um trabalho maior da Solidaridade Migrante, mas dentro do grupo de trabalho da habitação. Ali começou-se a formar esse coletivo e começou-se a trabalhar, principalmente, então, com a Zenhara dos Besouros. Tinha presença, também, no bairro da Jamaica, no Santa Filomena e no bairro da Torre, na região dos Louros. Nisso, a associação foi se expandindo um pouco e, quando começamos até a crise aqui em Portugal, mais ou menos por volta de 2008, 2009, começou a se ver que o problema da habitação ia começar, também, a se expandir, não só para uma população migrante em si, mas também para uma outra parte da população. E, com isso, em 2014, se resolveu sair dos trabalhos de dentro da Solidaridade Migrante e se fundar uma associação, mesmo, que seria a Habita, seria o início da Habita. Como eu falei, a Habita, na verdade, também trabalha com diferentes linhas, então, não só com a habitação autoconstruída, porque começou a se ver que o problema da habitação ia se expandir. Então, eu poderia dizer que nós temos três linhas de frente em termos de trabalho. O primeiro é a associação da questão dos bairros, das habitações autoconstruídas ou mesmo também casas de barracas. O segundo é... Eu esqueci exatamente como é que tem um desconto, gente. Estou sem as anotações aqui, mas... Seria uma questão das associações dos inquilinos, de pessoas que são, na verdade, que estão a ocupar casas e que... do arrendamento privado, que estão começando a haver uma expulsão dessas casas dos próprios arrendamentos privados. Como a Raquel também começou a falar muito, que tem a ver com esse processo da financiarização também e tudo. E a nossa terceira linha são também de pessoas que não estão nem no arrendamento privado, mas também não estão em habitação autoconstruída, que são as pessoas dos bairros sociais. Esses bairros sociais, a gente fala tanto da questão da qualidade dessas casas, de como é que estão sendo apresentadas essas casas na sociedade portuguesa hoje, como de um outro problema que é muito mais corrente, que a Raquel também fez uma ótima introdução para o nosso tema, meio que sem saber tanto, que é a questão das ocupações. Nós começamos a ver muitas ocupações urbanas dentro dessas casas, dos bairros sociais que são as casas de câmbio. Então começamos esse trabalho também nesses bairros, porque devido a uma falta de próprio desdobramento das políticas de habitações aqui em Portugal, começamos a ver ocupações por conta de famílias que estavam já com um espaço muito limitado, que não tinham para onde ir, essas pessoas não tinham condições de chegar no arrendamento privado, e começaram então a ocupar casas que já estavam vazias há muitos e muitos anos. Então acabamos trabalhando com essas três linhas. E como trabalhamos com essas três linhas? Uma das coisas que fazemos são atendimentos coletivos, isso é uma coisa que foi um trabalho que começou a ser muito desenvolvido na vida, principalmente nos bairros sociais, que muitas vezes, em vez de nós termos a lógica do atendimento fechado de estudo de casos, onde você tem uma pessoa atender um indivíduo, nós começamos a pegar esses problemas individuais e trazer para uma esfera pública e coletiva. Então a partir dos problemas individuais nós começamos a fazer essa articulação de mostrar que tem uma questão sistêmica por trás disso. Nos atendimentos coletivos a gente conseguiu também expandir que as pessoas que estão sendo afetadas também viram especialistas da própria situação. e há uma entreajuda dentro dessa lógica. Além disso, nós também trabalhamos com assembleias mesmo, em questões de trabalho mais comunitário e coletivo, como foi em alguns casos de alguns bairros, onde trabalhamos também para o empoderamento político dessas pessoas de virarem agentes e atores das suas próprias demandas, pelo menos tentamos, é um pouco ali que a Sara vai entrar daqui a pouco e falar um pouco da pesquisa dela. e também trabalhamos às vezes com a questão da formação, fazendo debates e discussões públicas de certos assuntos. E a Sara agora então vai falar também dessa questão de como a nossa metodologia tem ou não funcionado como a da gente. Exato. Eu, pronto, ia ainda apresentar um pouco sobre as ocupações, os bairros sociais. Bom, isso foi um tema que, quando comecei a trabalhar com a Vita, começou a despertar a minha atenção e também vi que era um fenômeno que tinha recebido pouca atenção também por parte dos acadêmicos portugueses. Comecei a acompanhar essas ocupações, que pelas câmaras foram chamadas, ou as câmaras sobre as estadas chamam de abusivas, ou ilícitas, ou indivíduas. E gostei que muitas vezes se tratava de famílias mais solteiras, muitas vezes que ocuparam fogos de habitação social, porque os seus contratos de arredamento ou foram terminados, ou no seu antigo local de residência estavam em sobrelotação, às vezes em situações de violência doméstica. Esses bairros sociais onde as ocupações acontecem resultam de relajamento de moradores dos bairros autoconstruídos, o que significa que muitas vezes essas famílias já foram despejadas e realojadas, e já viram as suas casas anteriores demolidas, e agora os filhos dessas famílias, que agora estão adultos, vêm-se outra vez sem habitação. São muitas vezes afrodescendentes, ou ciganos, e é fácil de perceber que, neste contexto da crise habitacional em Portugal, hoje em dia, as ocupações são uma alternativa atraente, mesmo se muito precário, porque há muitos fogos, casas vagas e habitação social aqui na área metropolitana de Lisboa, são mais de 3 mil casas vagas, de um total de um pouco mais de 50 mil casas. Essas ocupações ocorrem em vários bairros municipais, as mulheres que mais têm acompanhado, as famílias, moram nestes bairros, que foram construídas em épocas diferentes, que é através de programas de alojamento diferentes, por exemplo, o bairro do Condado, através de um programa de Câmara Municipal de Lisboa, tem uma população de 5 mil, depois tem o bairro da Flamenga, que foi também através de um programa de Câmara Municipal de Lisboa, e com o PIMP, que era o Programa de Intervenção em Médio Prazo. Temos o bairro do Armador, a Alta de Lisboa Sul, que é um dos bairros de realojamento mais recentes, que já foi através do PER, um programa especial de realojamento. E depois também tenho a acompanhar o caso da Quinta da Fontes, a Louras. O que a Habit faz com os moradores? A Bia também referiu um pouco sobre o nosso trabalho. No ano passado, organizamos Assembleias de Famílias, com a ideia de juntar as famílias que estão a ocupar nos planos sociais, com o objetivo de partilhar, trocar experiências, formular estratégias. Temos dado apoio para os moradores para falarem em reuniões públicas de Câmara de Lisboa, na Assembleia Municipal de Lisboa. Temos organizado e participado em protestas, manifestações, organizamos reuniões nos bairros, escrevemos cartas, comunicações para as câmaras municipais, participamos em audiências parlamentares, solicitamos reuniões aos técnicos, deputados, vereadoras. Hoje vai haver uma reunião com o novo ministro da Habitação. Conseguimos um ministro de Habitação. Pois, infelizmente, nós não vamos poder estar presentes. e tentamos também nos mobilizar para parar o despejo no próprio dia de despejo, mas isso tem sido muito difícil, porque a Câmara não anuncia o dia exato. Eles costumam chegar logo de manhã às oito, nove da manhã, e é muito difícil conseguir parar o despejo na estrutura. Sim, e até a própria estrutura dos despejos não é uma estrutura muito organizada, digamos assim, e não é um aviso concreto de quando os despejos vão acontecer. Tem pessoas que têm cartas de despejo em abril e o despejo vai acontecer em setembro. Aparece a polícia e tira as pessoas da casa, ponto. As famílias nunca sabem se o despejo de fato vai acontecer ou não. As famílias que já receberam carta há anos e depois, de repente, um ano depois, aparece a polícia num belo dia. Os resultados da luta, pelo menos podemos dizer que o trabalho da Habitação tem contribuído para manter a habitação na agenda política. Tem sido um tema muito destacado nas eleições autárquicas em 2017 e agora continua a ser na seleção deste ano. Existem muitas iniciativas legislativas, políticas, nomeadamente a nova geração de políticas de habitação, com o seu programa Primeiro Direito, que deveria responder às situações de carências habitacionais. e depois temos a iniciativa da lei de base de habitação, que vai ser voltada nos próximos meses. A pergunta que se fará, e o que a Raquel também já referiu, é que se essas políticas, essas iniciativas vão beneficiar os grupos que estão com menos rendimentos, os grupos mais desfavorecidos. Historicamente, em Portugal, a política de habitação tem sido com mais peso, tem sido as bonificações de juros no crédito à habitação. e pronto, parece que agora, outra vez, as novas iniciativas vão excluir os grupos que têm menos rendimentos. Em Lisboa, temos o programa de renda convencionada, mas esses programas sempre dependem ou estão ligados aos preços de mercado praticados atualmente. Então, por exemplo, em Lisboa, para uma família poder aderir ao programa, com um salário mínimo de 600 euros, a família teria que encontrar uma casa por 240 euros. Porque a taxa de esforço não pode ser mais do que 40%. E isso é claramente impossível. Essas casas não existem, não existem em Lisboa. E com o programa de renda acessível do governo, a situação vai ser parecida. Eu até trouxe, por acaso, mesmo hoje, há aqui uma notícia nos jornais. Negócios dizem que no programa de renda acessível, uma casa de 100 metros quadrados, provavelmente vai custar 928 euros. Isso também considerando o rendimento médio das famílias portuguesas. Está outra vez, claramente, agora... Sim, e isso também entra um pouco na parte que eu estava falando da questão do próprio trabalho social, da ajuda social, de como criar umas políticas dentro de uma maneira mais que seja de baixo para cima. Porque, na nossa prática, nós lidamos, algumas vezes, com pessoas que estão sendo assistidas por algum assistente social ou algum serviço social. E a própria prática que essas pessoas têm possibilidade de fazer são limitadas. E são bem limitadas até pela questão dos serviços de casos e da individualização dos sujeitos. Porque, quando falamos, por exemplo, com as famílias que são despejadas e que, muitas vezes, não têm um acompanhamento social, muitas vezes até pela própria Santa Casa, não existe tantas práticas de serviço social em algumas freguesias. Você tem uma parceria público-privada que acaba que essas pessoas são mais acostumadas a serem seguidas pela Santa Casa. E a própria Santa Casa, como resposta para a política de habitação, diz Olha, nós então podemos te ajudar se você achar uma casa de 300 euros e a gente ajuda com uma renda. Ou então, pessoas até que já passaram por dentro do sistema social e que, com o tempo, a Santa Casa ou a junta de freguesia vai deixando de pagar a renda de uma pessoa que é de um apartamento privado e ela se vê novamente com uma ordem de despejo ou tendo que encarar um sistema que está sistematicamente falho. Então, na própria vida, a gente não tenta trabalhar muito com os casos individuais, fazemos algumas ajudas pontuais porque sabemos que, também, às vezes, é preciso uma pessoa que tem uma idade avançada e não consegue, às vezes, alcançar os próprios programas por não ter nenhuma familiaridade com o computador e tudo, mas vemos e estamos sempre tentando trazer esse debate para uma questão política e para a questão sistemática. Sim, talvez, ainda, para apresentar que quando os despejos acontecem, a Câmara de Lisboa costuma alegar que sempre são apresentadas as alternativas às famílias, mas as alternativas que temos visto são ou esse subsídio ao arranhamento, se a família conseguir encontrar uma casa por 300 euros, ou, então, podem oferecer para pagar uma pensão duas noites, ou algumas famílias também têm ido a centros de acolhimento. E, por isso, para nós, consideramos que não podem ser consideradas as alternativas habitacionais, essas não são soluções para as famílias. E até o nosso próprio debate passa por entender e construir e debater, tentar trazer para a própria sociedade portuguesa um debate do que seria uma habitação. De qual o valor da habitação, que é muito diferente de uma questão de preço quanto valores. Nós não podemos botar em duas questões de duas balanças, o preço que está no mercado é uma coisa, mas o valor que a habitação tem para uma família ou para aquela comunidade em si é outra. Trabalhamos com muitos bairros auto construídos em que nós estamos tendo relojamentos e temos a ver inúmeros problemas exatamente por isso. Porque a gente está havendo uma destruição dos laços de vizinhança, uma destruição dos laços sociais que essas pessoas têm, por conta da destruição física da casa dessas pessoas e uma relocação em diferentes bairros. Nós passamos, até muitas vezes, de uma perspectiva, passamos do horizontal, construções de casas uma do lado ao outro, para uma perspectiva vertical, de bairros enormes, onde temos inúmeras pessoas a habitar, mas sem nenhum tipo de laço de vizinhança ou de coligações sociais, de questões do laço social em si. Então, é uma questão que também tentamos trazer esse debate, de pouco a pouco, para tentar também trazer para as políticas públicas essa importância, a importância do lugar, a importância da coesão social onde as pessoas estão a trabalhar e a viver. Exato. E pronto, se calhar, para concluir, eu queria aqui apresentar uma reflexão crítica, uma pergunta que a gente se está a fazer agora, ou estamos a debater muito dentro da vida, nomeadamente, a questão da representação. E, infelizmente, continuamos a ser um coletivo, sobretudo branca, de classe média, tentamos... Com a maioria estrangeira, inclusive. Exato, com muitos estrangeiros. E também. Mas, pronto. Deve ter sido difícil conseguir que os moradores, que as pessoas afetadas participassem ativamente ao movimento. E, bom, são umas perguntas que eu deixo aqui. Será que é pelo estresse da situação, né? Claro, uma pessoa, uma família em risco de despejo iminente, se calhar não tem tempo, disponibilidade para participar nessa luta mais política, que não tem resultados a curto prazo. Por outro lado, eu, bom, acredito que se os nossos métodos, de fato, fossem... A forma de trabalhar fosse considerada realmente interessante, também haveria mais participação. Sim, e também entramos, muitas vezes, também nessa linha desse... Como encontrar um equilíbrio entre um certo assistencialismo e um urgentismo, né? Que temos no nosso trabalho direto, porque as necessidades são urgentes, né? E essa construção do longo prazo. Porque muitas das pessoas, às vezes, ou então, estão trabalhando conosco, a gente vê que elas resolvem o problema individual delas. Elas entendem a necessidade estrutural da coisa, mas elas também se afastam um pouco da luta e não se concretizam de estar o tempo inteiro conosco. Então, é um pêndulo de equilíbrio que a gente tenta ver, tanto quanto as nossas práticas, né? De como trazer essas pessoas e que elas possam participar, de fato, numa vida tão precarizada, né? Que temos, muitas vezes, dentro dessas pessoas, isso é muito difícil. E como temos métodos que nós não... Também estamos pegando um protagonismo que, pronto, que não conseguimos solidificar dentro da própria associação. E que, às vezes, acontece e às vezes não. Isso é um pado pendulado, assim. E aí, você se gasta. Obrigada.